Música Presidente da República, sei condecora veterano na em Lima Nulo e a celebração, loram proclamação independência, badala, ratmurres, nem Música Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a celebração, loram proclamação independência, badala, ratmurres, nem NBC Halau e Atirloca, município Bokau. Condecoração, se halau, se for 50 pessoas. Né, mas é? Para veterano, sim, portanto, tem que fazer o decreto presidencial, no nosso excelente presidente da República, se vai, se vai, se vai, se é condecorado. Mas, condecoração, se halau, se 50 pessoas. E se halau durante a cerimônia de Isar de Bandeira. Preparação, lá, o máximo, teve-teves. A ONU, seita colhia percentuais, né, vai atingir até 90%, até porque o Enlo, feira, né, preparado, né, para ter-tele lançamento, ter-tele abertura. Quer dizer que não é preparação da feira, não é 100%. Entretanto, o preparativo se recebe e o terreno, a saúde é a qual é que atinge 90%. Da da unia atividade nebelau, o rúdico celebra a loram Proclamação Independência, Macanesan, Desporto Comunitário e a Territória Nacional. Na feira, a nebel organiza o rúdico Ministério do Turismo e Comércio na Indústria. Do Irazenda e a loram do Anulores em Rito, fula em novembro, se realiza Missa Agradecimento e a Igreja Balcal Vila. A fua em Missa convidada no Serane Sira, se batalha e funa e a Zardinha dos Heróis Fatumaca. Ceremonia a saibandeira, se preside o Rúdico Chefe Estado Francisco Guterres Luolo, no Ceremonia a tumbandeira, se realou e a Tukuhat Locraik, nebe se preside o seu Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres. No orçamento nebe governo aloca para a Ceremonia Estado-Uni, a mutu crium atos hat. Bem-vindas, menis, ziemen.